Os três militares réus pela morte de um jovem de 19 anos durante uma abordagem policial na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, começaram a ser julgados pelo Tribunal de Justiça Militar. O crime foi em agosto do ano passado. A repórter Luciane Colman acompanha a sessão. Oi Lu, boa noite pra você. Já tem uma previsão de quando sai a decisão do júri? Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Olha, a expectativa é que a sentença saia entre esta noite e o início da madrugada. A sessão por aqui já dura mais de sete horas. Hoje, os réus, um sargento e dois soldados estão sendo julgados pelos crimes de falsidade ideológica e ocultação de cadáver. Gabriel Marques Cavaleiro, de 18 anos, desapareceu em agosto do ano passado, no interior do Rio Grande do Sul, após uma abordagem policial. O corpo dele foi localizado uma semana depois, num açude. Bom, aqui os réus são julgados por um conselho permanente da Justiça Militar, que é composto por cinco pessoas. Uma juíza de direito, capitães e tenentes. E a maioria simples já decide o resultado. Durante o julgamento, os advogados de defesa tentaram derrubar a tese da promotoria de que os policiais militares seriam os autores do crime. Durante quatro horas, o Ministério Público reforçou que há provas suficientes da autoria dos policiais militares. O promotor afirmou que uma testemunha viu o garoto levar três golpes de cacetete na nuca. E que a perícia apontou hemorragia interna como causa de morte e descartou a hipótese de afogamento. Nós temos uma conversa, que eu li ali em plenário, que foram pegar os telefones celulares dos réus. E onde aparecem eles, antes da notícia do desaparecimento, eles já estavam conversando, já foram procurar uma das advogadas. Gabriel estava em São Gabriel, no oeste do Rio Grande do Sul, onde ia servir ao exército. Na noite de 12 de agosto do ano passado, ele foi visto comprando bebida e logo depois, uma moradora chamou a polícia porque o rapaz teria forçado o portão da casa dela. Este vídeo mostra três PMs abordando o jovem negro. Segundo testemunhas, ele foi colocado no porta-malas, desmaiado após ser agredido. O GPS da viatura mostrou que o veículo esteve na localidade de Lavapé, onde uma semana depois, o corpo foi encontrado em um açude. O sargento Arleu Cardoso Jacobsen e os soldados Kleber Ramos de Lima e Raul Veras Pedroso negaram as acusações. A defesa deles sustenta que o GPS da viatura é a prova técnica de que eles são inocentes, porque o veículo ficou 1 minuto e 50 segundos parado no local. A matemática e a física absorvem os três. Não teria como eles terem feito aquilo naquele espaço de tempo. Esses três policiais são inocentes. O assassino Gabriel está solto. Foi auxiliado, provavelmente. Os três PMs ainda vão a júri por homicídio triplamente qualificado. O julgamento será em São Gabriel, sem data para ocorrer. A legislação brasileira prevê que crimes hediondos de militares contra civis devem ser julgados pela justiça comum. Que a justiça seja feita, que eles sejam condenados, né? Honrar o nome dele e ficar até o final, vou até o fim por ele, né? A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.